Música De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano, vitalícia, levíssima, água de marília, lancheira, alimentos, onde tem sabor tem lancheira, alimentos, e oral, center, odontologia, especializado, Conexão de hoje, especial música, a gente está fechando o mês de novembro aqui, já abrindo, dezembro aí com chave de ouro, com o melhor da música regional, que é o nosso chorinho, e a gente está tendo a oportunidade aqui de conferir um pouco mais, de saber os detalhes dessa galera, que vai se apresentar nessa quinta-feira, a gente quer mais uma vez convidar você, dia primeiro, agora quinta-feira, primeiro de dezembro, oito da noite no 515, no Projeto Quintas, é quinta musical, é isso, Chico? Projeto Quinta. Projeto Quinta. Pega o microfone aí, Chico, senão a gente não te curta. Projeto Quinta. Esse projeto ficou assim, né, esses dias até comentei, quinta, eles falaram, não, não é Quinta, é um Projeto Quinta. Projeto Quinta. É porque na Quinta tem a música lá, né? Então, amanhã, pessoal, estamos lá com essa meninada e vamos tomar uma cerveja gostosa, fazendo propaganda de cerveja. Foi muito legal essa união aí, a gente já ficou... Amigo bem rápido do Cássio, que é o dono lá do 515, que recebeu a gente super bem. Cássio não tem como não ficar amigo dele, né? E é legal esse tratamento com o músico também, de respeito, de parceria, exatamente. E aí, esse projeto de quinta-feira vai ser o seguinte, a gente vai chegar lá, o Chico abre com um show de MPB, que ele faz muito bem, quem já conhece o trabalho do Chico sabe que ele faz muito bem. E a gente entra, depois assume um pouco mais tarde ali e vai ter promoção lá, vai estar super legal o espaço, esse pessoal. Esses dias a gente tocou no Tarsila do Amaral, que inclusive essa semana teve aquele... Bom, a gente está muito triste pela notícia do fechamento da oficina cultural, enfim, não vamos entrar nesse assunto, não, a gente vai ficar aqui uma hora só defendendo o Tarsila do Amaral, que sempre foi um apoiador dos artistas aqui da cidade. Então, a gente tocou lá e lotou, assim. Então, a gente queria convidar esse pessoal que foi lá, prestigiar a gente, que todo mundo falou, nossa, que maravilha, um grupo de choro, né? Marília, muita gente que toca choro, que a gente já ficou muito feliz com alguns músicos da cidade, escreveram pra gente, eu queria dar uma canja, aparece com o seu instrumento lá, você vai ser super bem recebido, a gente queria isso mesmo, né? Juntar os músicos, chega lá com o seu instrumento, ah, faço esse, faço esse choro, se a gente estiver na manga lá, a gente já faz junto, se não, você já faz um com a gente aqui. E é essa a intenção mesmo, de quinta-feira formar esse espaço gostoso. A meta é essa, a gente formar uma roda de choro nas quintas, uma vez por mês. Ou músico, você que é músico e gosta de choro, vai lá, dá uma canjinha pra gente. Eu sei, eu conheço alguns músicos aí que podem fazer isso, né? É, e aqui em Marília é quase uma militância, né? Você ir assistir um evento como esse, porque às vezes a gente reclama, ah, não tem isso, não tem aquilo, mas quando tem, a gente às vezes tem aquela preguiça e tal, né? Então vamos participar disso daí, fomentar esse evento aí que vai rolar. Pra coisa pegar, né? Pra virar, é isso mesmo. É, eu convido a todos aí pra... Não é só nosso assunto, só choro, né? Vamos tocar samba também. Amanhã também tem samba, tem a palhinha do samba. Mas você sabe que a gente ouvindo assim, principalmente quando a gente ouve essa outra, deixa esse breque pra mim, né? Quer dizer, pô, é um samba... O samba tá ali, é o choro batucado esse daqui, esse do Jair. É o que o Lucas tava falando aqui, que falou fora do ar pra gente isso aqui, mas ele tava explicando que aquela coisa assim, é o samba cantado pelo instrumento, né, cara? Não tem, né? É, é isso aí, é o samba cantado pelo instrumento, não tem o vocal ali, mas o instrumento fala por si, dá conta do recado, né? É, tem gente que acha que é só aquela coisa parada. Nem vocês imaginavam que o Lucas tinha essa resposta que ele deu agora. Ah, eu sabia, eu sabia. O cara é fera, hein? Eu sabia que eu passo horas com esse daí aprendendo só e ensaiando. Eu não ouvi essa cabeça. Tem muita história aí. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir uma canção, vamos lá então. Mais um chorinho aqui na programação do nosso Conexão de hoje, especial choro. E, ô Chico, você precisa definir o nome aí, cara, porque o nome é samba ou como é que é? A gente já passou por, ó, Pixinguinha, depois Anção Brasileiro, a gente já passou, desculpa, a gente já passou por, ó, Pixinguinha, depois Anção Brasileiro, quem tiver sugestão aí de nomes, por favor, enviem, a gente tá sem ideia, né? Já, ó, o Gabriel queria colocar água de cuica, eu falei, cara, será que vai fazer certo esse negócio? Então vamos ver, a gente tá sem nome. O Chico já batizou os meninos do choro. Os meninos do choro, enfim. Mas dá pra colocar uma coisa bem brasileira, né? É, certamente. Bem nossa, sim, porque fica, o mercado, cara, se você não tiver, tem influência com o nome. Eu lembro de uma época que os caras montaram uma banda de rock e numa gravadora de São Paulo, quando chegou pra gravar, o cara disse assim, bicho, esse nome não vai dar certo. Os caras eram muito bons e realmente não deu certo, cara. Parece que tem uma coisa, uma ligação espiritual, sei lá o que é, do nome, né? E o choro é brasileiro, uma coisa assim, bem brasileira. A gente vai descobrir isso. Pessoal, estamos esperando vocês. Enquanto isso, são os meninos do choro aqui no Conexão. Vamos lá. Um, dois, dois, três. Um, dois, três. Amém. 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 Obrigado mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com você. Legal, Chico de Assis. Danilo, obrigado, prazer em conhecê-lo. Obrigado. Sucesso aí no projeto. A gente que agradece aí a oportunidade. Cara, vocês que estão ajudando aí a cultura na cidade e é muito legal aí. A gente só tem a agradecer, né? Legal. Marquinho, obrigado. Prazer em revê-lo também, Marquinho. Prazer. Amigo aí de longa data. Prazer em revê-lo também. Muito obrigado, Marco. Obrigado a todos. Obrigado, Chico. Obrigado, Chico. Agradei também a participação. Muito obrigado. Legal. Rafael, obrigado aí pela presença também. Eu que agradeço aqui por poder tocar com esse pessoal aqui. Bom demais. Aprender sempre, mostrar um pouco do nosso trabalho. Pessoal que puder ir amanhã lá, que compareça, vai ser muito bom. Muito barato. Então, vale a pena. Legal, é isso aí. Lucas, mais uma vez, obrigado também pela presença. Foi uma honra tê-lo aqui. Eu que agradeço. Todo meu coração. Legal. Tá aí, portanto. E agora, vamos de chorinho, né? Obrigado, os meninos do choro. E a gente agradece aqui em nome de Unimé de Marília. Conosco também a Oral Center Odontologia Especializada. E conosco o Lancheiro Alimentos. E claro, Vitalícia Levice Mago de Marília. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. E na sequência, você tem aí praticamente mais três minutos e meio do melhor chorinho. E a sequência, não perca, é nesse dia primeiro, lá no 515. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau 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 Tchau